Olá, o repórter NBR está de volta trazendo para você as notícias do governo federal. O projeto que acaba com a obrigação da Petrobras de participar com pelo menos 30% dos investimentos em todos os consórcios de exploração da camada do pré-sal, foi defendido hoje pelo presidente da empresa. Ele falou com a imprensa depois de uma reunião com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Eu acho que é uma mudança que é fundamental para o país e para a empresa também. Então, a empresa já se manifestou a favor e, obviamente, mantemos a nossa posição e achamos que o quanto antes isso for feito, melhor será porque vai proporcionar melhores condições de competição nos próximos leilões. Do Ministério da Fazenda, o presidente da Petrobras seguiu para o Palácio do Planalto. A pauta da reunião com o presidente em exercício, Michel Temer, foi a BR Distribuidora, responsável pelo transporte de combustíveis. O presidente da Petrobras disse que espera fechar o processo de mudança no controle da subsidiária no primeiro trimestre do ano que vem, quando ela passa a ter gestão compartilhada. Pedro Parente explicou como vai funcionar essa gestão. Uma iniciativa cujo objetivo é ter uma gestão compartilhada, onde a Petrobras mantém a maioria do capital, mas as ações ordinárias, que são as ações de controle, o eventual parceiro, ele ficaria com 51% e nós com 49%. E no capital total, a gente ficaria com a maioria, um número aí que pode ser entre 60% e 75% do capital total. 60% e 75%, né? E a ideia é que a gente preserve todos os objetivos estratégicos de uma empresa integrada, como é o caso da Petrobras. A partir de amanhã, trabalhadores que nasceram entre julho e dezembro podem sacar o abono salarial ano base 2015. Para quem não retirou o benefício de 2014, o novo período de saque também começa nesta quinta-feira. Ney Pereira traz os detalhes para a gente. Mais de 22 milhões de trabalhadores têm direito ao abono salarial do PIS-PASEP ano base 2015. E para dar mais detalhes sobre o assunto, eu converso agora com o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira. Ministro, qual é o valor do benefício e quanto que poderá ser injetado na economia? O valor é correspondente a um salário mínimo. Hoje, R$ 880. Nós temos em torno de 22 milhões e 300 mil trabalhadores que têm direito a esse benefício. Nós teremos valores na ordem de R$ 14,8 bilhões que serão injetados na economia. Ministro, tem um calendário para receber esse benefício. Como será? Os trabalhadores que tiveram a sua carteira assinada no ano de 2015 e correspondente ao número de meses que ele teve a sua carteira assinada, esse trabalhador poderá comparecer em uma agência da Caixa Federal, o Banco do Brasil, para sacar o benefício. Lembrando que quem não sacou o abono do PIS-PASEP ano base de 2014 tem uma última chance, né? O prazo foi prorrogado. Vai até quando, ministro? Os trabalhadores que tiveram a sua carteira assinada no ano de 2014, em 30 de junho, eles perderam o prazo. E nós tivemos em torno de 1 milhão e 200 mil trabalhadores no Brasil que perderam esse prazo. O governo sensibilizado mudou, abrindo uma nova oportunidade para esses trabalhadores, cujo prazo é de 28 de julho a 30 de agosto. Então, esses trabalhadores têm uma outra oportunidade. Nós teremos aí em torno de 1 bilhão de reais que será injetado na economia. É muito importante que o trabalhador faça o saque do seu abono salarial. É direito do trabalhador. Se ele não comparecer numa agência, não sacar o seu abono, quem perde é o trabalhador. Obrigado, ministro. Cerca de 1 milhão e 200 mil trabalhadores ainda não sacaram o abono salarial do PIS-PASEP ano base 2014. A maioria está em São Paulo. De Brasília, Ney Pereira. Tem direito ao benefício quem está cadastrado há pelo menos 5 anos no PIS-PASEP, quem recebeu, em média, dois salários mínimos por mês e trabalhou pelo menos 30 dias no ano. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, informou ao governo que é possível votar ainda este ano o projeto que limita os gastos públicos. Ele se reuniu com o ministro da Fazenda, Henrique Mireles, e líderes da Câmara para discutir a tramitação de projetos de interesse do governo. Rodrigo Maia apresentou um cronograma de votação para a chamada PEC dos gastos públicos, que pretende limitar as despesas à inflação do ano anterior. Para o ministro da Fazenda, essa PEC é prioritária para o ajuste fiscal e a retomada do crescimento econômico do país. Concordamos que isto é absolutamente essencial para não só o ajuste fiscal, mas a restauração da confiança de consumidores e empresários na economia, visando que os investimentos voltem, visando a volta do emprego e da renda, que é a prioridade nacional. Nós temos toda a condição de entrar no mês de outubro com a comissão especial votando a proposta e durante o mês de novembro, no máximo, votar essa matéria no plenário. O ministro da Fazenda e o presidente da Câmara também conversaram sobre a lei que permite a regularização de dinheiro mantido por brasileiros no exterior e não declarado à Receita Federal. Henrique Meireles disse que o governo não quer mudanças na lei para não atrasar a repatriação dos recursos. A conclusão que chegamos é exatamente de que esse assunto não deve e não tem condições de ser discutido no momento. É importante enfatizar a estabilidade das regras para que os contribuintes possam fazer a regularização o mais rápido possível. As dúvidas que existirem estão sendo e estarão sendo esclarecidas pela Secretaria da Receita Federal. Não haverá, portanto, a conclusão unânime de todo o presidente da Câmara e nós concordamos de que, de fato, qualquer tentativa ou mudança ou discussão sequer de alteração das regras agora é negativa. Nós ficamos por aqui, mas você já sabe, podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou daqui a uma hora na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades nas nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, na TV do Governo Federal. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti